Se a gente não sabe estabelecer o começo, o meio e o fim de uma brincadeira, a vida inteira do cachorro vira uma eterna brincadeira. E a gente fica à mercê dele. Você não falou que tem hora que ele pega o brinquedo e vem esfriar em você? Ah, hoje, toda vez que eu vou tomar café da manhã, ele vem. Na alimentação, quando a gente tá nas refeições, é muito o medo dele faz isso. O almoço, ele faz, o janto que ele faz. E isso é primordial porque ele já aprendeu que ele começa a brincadeira, ele dá o início, ele que brinca e ele põe o final na hora que ele quer, porque também na hora que ele cansa, ele não come a brincar, né? Já deve ter reparado, por exemplo, agora. Ele colocou o fim provisório, ele já saiu. Foi deitar para o profundo com o outro brinquedo e por aí vai. Voltou, tá? Então o que é muito importante? Por enquanto, a brincadeira não começou, então isso é como se fosse um objeto neutro. Igual como se fosse um pano, como se fosse um sapato. Mas então, a brincadeira é poder mostrar para ele o quê? Bom, agora eu quero brincar com ele. Então vamos lá, meu irmão. Vou colocar o fim. Solta. Senta. Fica. Relaxou. Acalmou. Ainda não, ó. Melô, senta. Relaxou. Acalmou. Melô. Começa a brincadeira de novo. Muito bem. Melô. Isso. Muito bom. Melô, solta. Aqui. Senta. Isso. Fica. Vou intensificar um pouquinho a brincadeira. Senta. Aqui, Melô. Dá a sua manecinzinha. Vou fazer um... Aí. Porque assim, quem ou não, esses brinquedinhos que apitam, principalmente, são a imaginação perfeita de uma caça. Então, eu estou abatendo uma caça, né? Então, dou um painezinho para ele poder brincar com a caça. Mas aí também é legal fazer o quê? Melô. O quê? Traz a caça para mim. Repara que ele não... Ele é a minha açúcar para trazer. Ah, né? Então, essa também é aquela ideia de ele estar conduzindo a brincadeira da maneira dele. O quê que a gente faz nesse momento? Sem um segundo o brinquedo? É? É um perfeito. Ah, na boa. Você vai ter esse brinquedo, ó. Isso. Então, agora eu vou começar a mostrar para ele que ele realmente é um Golden Retriever. E eu por que chamar o Retriever? Já parou para ver? Sim. Por quê? Porque ele traz de volta para a caça. Então, vamos lá. Pega uma caça. Traz a caça para mim que eu te dou outra caça. Eu nem preciso me preocupar tanto com ele devolver ou não. Porque é óbvio que ele vai querer continuar brincando. Aham. E aí, tem alguns cachorros que isso não acaba sendo tão óbvio, mas ele vai ficar muito mais querendo se isolar com o brinquedo dele. E é importante ter um outro tipo de abordagem. Só que Golden, em geral, ele quer brincar de trazer as coisas de volta. Muitos não sabem. Porque a gente acaba não ensinando e ensinando o errado. Para pior ainda. Mas, se a gente faz esse tipo de protocolozinho aqui, de pega um, que você recebe outro. E vira uma brincadeira cíclica. E não acaba. E ele pega, e ele traz, ele pega, e dá. É uma brincadeira muito mais legal. O principal de tudo, eu conduzir a brincadeira. Não foi ele de pegar e correr lá para trás no quintal e não querer mais mexer. Entendeu a importância? E aí E aí